Esther, nos ajuda Ai, de novo Siga o murmúrio Eu vou pegar os bichando aqui, não Tá vendo, ó, vocês ouviram que tinha uma pessoa Que deu um chiadinho aqui? Eu vou ter que seguir Se a governanta me pegar de novo Cara, eu descobri o que vai acontecer Vocês lembram o que a governanta falou pra gente? Que se a gente, se ela pegasse a gente fora da cama de novo A gente ia dormir no porão Um dos níveis é o porão, não sei se é o próximo nível Mas eu vou acabar indo no porão Será que eu vou ir no porão porque eu vou ser castigada? Tá Eu tenho que achar eles Tem alguém aqui, não? Estão ouvindo alguma coisa? Eu tenho que seguir os murmúrios Tá, vai ter alguma coisa aqui, não Eu lembro que tem esse banquinho aqui, mas Ah, peraí Deixa eu ver um negócio aqui Deixa eu ver um Vou fazer um estratagema aqui Será que é aqui? Não Não, acho que não é agora Acho que talvez eu mexa nisso aqui depois Tem alguém por aqui? Uma governanta? Alguém? Tô com medo porque tá de noite E, bom A noite é a hora que as criaturinhas adoráveis E não tão adoráveis Saem para fazer a festa Pior que tá de noite aqui agora Tá, definitivamente elas estão ativas Menos mal Eu me sinto menos sozinha Saber que as governantas estão por aí Me faz sentir menos com medo Se elas estão aí Quer dizer que os bichos não vão fazer a festa Porque, né Geralmente o tipo de coisa assustadora Só acontece quando ninguém tá vendo Porque aí ninguém acredita em mim Cadê? Isto é? Cadê? Não, não, não É pra cá Aqui, aqui, aqui Eu tô ouvindo Ela tá ali Peraí Ela tá conversando com o capeta O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Tá, eu acho que eu tenho que ir pelo outro lado Hum Tá, deve ter algum jeito assim Tem governanta sim Mas aquela governanta ali Tava vigiando alguma coisa Será que tem gente aqui Que tá envolvido no negócio de satanismo? Será? Oh O que é isso aqui? O que é isso? Peguei uma fita Será que isso é um prêmio secreto? Não sei Tem coisa nova aqui Mas são coisas secretas Foi muito difícil de eu ver Só porque eu prestei atenção Fazer meu truquezinho Mas não Isso buga o jogo todo Ai Desce Por favor Desça Desça as escadinhas Por favor Não O raquinho Rato Você vai Você ainda vai acabar comigo Ai Meu braço Eu tenho que achar meus amigos Eles estavam lá em cima Vocês viram que tem uma mulher lá Parada Vigiando Um pedaço de papel Eu tô ouvindo Tô ouvindo alguma coisa Olha Tá vendo? Eu tô ouvindo Não tô entendendo Lá em cima Com Uma das governantes Tá com um pedaço de papel Lá em cima Pelo amor de Deus Que não tenha nada aqui O que é isso aqui? Tem alguma coisa aqui Mas Não lembra Isso aqui antes Opa Eu tô ouvindo barulho Eu peguei uma A musiquinha que eu peguei Acho que é um extra Oi Eu acho que eu tenho que Ela vai Ah Ela vai desligar a música E eu vou poder pegar Os dois Cadê? Ela vai vir pra cá Tá Eu acho que enquanto ela estiver desligando Eu tenho que sair correndo Tá Tá bom Tá Então como é que eu vou fazer então? Será que vai ser que nem Será que ela vai levar a fita pra algum lugar? Cadê? Cadê? Tá Eu vou esperar Eu acho que ela vai pegar a fita E botar em algum lugar Enquanto ela tá distraída Eu vou lá e pego o papel Será que é a mesma mulher que me disse que tudo vai ficar bem E que os dois vão ser encontrados? Será que é ela? Ah O mal jamais vence O Os seis Estes seis símbolos são um mistério Conhecido como os seis Eles foram descobertos em uma escultura ancestral E usados por um faraó como medalhões em seu colar É isso Eu tenho que encontrar uns medalhões dele Através da história foram vistos em muitas ocasiões Sua existência Bem como sua utilização em práticas religiosas é desconhecida Eu vou conseguir abrir Eu não acho que eles estão aí não, gente Eu acho que ele No objetivo, ai meu Deus Pega a chave Por que eles estão aí? O que eles fizeram errado? Tá Tá meu Opa Ai Tá bom Nossa Desculpa Ai Por que eles estão aí? O que eles fizeram errado? Vou esperar aqui Ver se Se a bicha passa Tá Pega a chave A música mudou Tá passando A freira Deixa ela passar A música mudou Ai Tá Eu acho que não é a Esté e o Isaac Eu acho que tem Eu acho que os bichos estão Fazendo alguma coisa com eles Eles estão Eu lembro que eu tinha visto em algum lugar Infelizmente eu peguei esse pó E de que alguma maneira eles estavam possuídos Eu acho que eles estão falando Os bonecos estão falando por eles Eles querem que a gente vai pegar a chave Pra fazer alguma coisa Mas O pior é que não tem como avançar no jogo Se eu não fizer Ó Tem uma ali, ó Uma já passou ali No quarto da Miss Beverly Ó Tô chegando perto É esse quarto aqui? Não, não, não Não é não Não é esse não Eu tô ouvindo um barulho Tipo de Ah não, eu tô ficando É esse quarto aqui, né Eu acho que é esse Porque quando eu me afasto Ó, fica mais perto Hum Não Ah, deve ser embaixo Eu acho Não sei, cara Deve ser embaixo Ó, tá vendo? Eu tô mais perto Deve ser algum lugar Pua aqui Tá, aqui é o meu quarto O quarto das crianças Ah Opa Ah não, não, não É embaixo Tá embaixo Vou ter que ir mais pra baixo Tá, onde é que será que é o quarto dessa mulher? Ai Não vai dar tempo Tô focando É sério que ela não tá me vendo aqui? Ai Meu braço Tá, será que a Boo e o outro saíram? Suba a escadinha, bora Suba a escadinha Tô ficando mais longe Não é aqui Pra cá Meu pai amado Ai As coisas que eu tenho que fazer Give yourself to us Não Nunca 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 Se você pensa que eu vou fazer isso Você tá muito enganado Nossa, eu não esperava por isso Ah, o quarto dela é pra lá É, é pra lá A sombra, a menina Menina, o que você tá fazendo comigo, cara? Eu juro O pior que esse povo Ele quer que eu tome responsabilidade Pelas coisas que os outros fazem Isso é que eu acho interessante Opa, não Eu lembro que tem um easter egg por aqui Será que funciona ainda? Hum Não, não funciona mais Depois eu vou comprar skin Tá, nossa Ai, meu pai amado 14 minutos Tá Agora é um momento decisivo Nós vamos roubar a chave Não acho que vai ser uma boa ideia Mas fazer o que? Se eu não fizer isso O jogo não vai avançar Não Ótimo, vamos terminar com o papel Uh, é ele 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 que tava falando com a gente Eu não vou me juntar a você nunca A entidade Essa figura é a personificação De um poderoso deus Chamado a entidade Nossa, que nome Nome criativo, né? Que governa o submundo Cara, tem tanta história De deus do submundo Que meu pai amado Não, não sei nem o que dizer Este deus Antes considerado Guardião da esperança Foi banido dos céus E enviado para as fãs Com dedos da escuridão Devido ao seu pecado E a sua corrupção Um elogio ao Ao nosso amiguinho Lá que nós conhecemos o nome Prefiro não falar Cadê? Vai ter alguém aqui, não? Tá bom, gente, tá? Esse vídeo tá ficando por aqui Espero que tenham gostado No próximo eu trago mais Eu ainda tenho um tempinho Pra gravar mais um pouquinho Eu sei que se eu parar agora Não vai salvar Então eu preciso Continuar E vamos ver o que vai acontecer Nessa história Eu sinto que não vai dar bom Mas mesmo assim Eu tenho que descobrir O que tá acontecendo O jogo não vai me deixar parar Se fosse por mim Eu deixaria isso pra lá Mas sei lá Eu nunca vou me juntar Aquele, sei lá o que E eu tenho que dar um jeito De pegar algum final bom Porque eu sei que tem Mais de um final E talvez eu tenha Fazido alguma coisa errada Mas eu tô jogando Pela experiência Eu não faço a mínima ideia Do que eu tô fazendo Bom, beijo E até o próximo vídeo Tchau